Vou aumentar aqui um pouquinho, mais ou menos até nesse ponto, mais uma vez vou aumentá-lo e vou reposicioná-lo aqui em relação ao meu objeto, meu novo objeto. Então vou reposicionar aqui, vejo que os pontos vão acompanhando, não precisa ficar exatamente igual, mas tem que chegar bem próximo. Veja aí que rapidinho nós estamos alcançando aqui esse modelo. E aí vem a seguinte pergunta, Daniel, preciso continuar fazendo o mesmo recurso do outro lado? Não, nós temos o efeito de simetria. O efeito de simetria sempre vai nos ajudar nessa modelagem, para poder agilizar a modelagem. Então apliquei a simetria, converto em Edit Poly novamente, seleciono a borda e aumento a escala mais uma vez. Veja que o nosso objeto vai se tornando um pouco mais complexo. Então a partir disso, vou fazer aqui mais uma extrusão da malha. E agora observem o seguinte, vou dar um Alt X aqui para deixar o meu objeto semi-transparente. Falta essa pequena curva aqui. Como que eu vou criar essa pequena curva? Bem simples também. Vamos posicionar aqui esses dois pontos iniciais. Eu vou criar aqui mais um segmento. E notem que eu vou puxando agora os segmentos lá de baixo. Então vamos puxar os segmentos aqui para cima, para poder reforçar essa malha aqui. E aos poucos eu vou distribuindo aqui os pontinhos de vértices em relação ao meu objeto. Vou distribuir aqui abaixo. Mais um, mais um, mais um, e deleto o restante do meu objeto. Ou seja, o outro lado do meu objeto. Então vejam aí que já alcançamos um formato bem próximo do que nós queremos. Temos um formato aqui que eu vou deixar só um pouco mais suave, essas esquinas. Puxar aqui bastante, aqui também. Ok. Mais uma vez, aplicamos a simetria. Vou dar um flip aqui para poder corrigi-la. Convertemos em Edit Poly. Selecionamos a borda. Criamos essa nova extrusão de malha. E ajustamos manualmente. Então eu vou lá no meu painel. Vou puxar aqui, vou ajustar manualmente. Até obter aqui o resultado ideal. Veja aí que ajustei esses pontos. Vou ajustar esses novos pontos aqui também. E vou ajustar os últimos pontos também. Então com os pontos já ajustados, mais uma vez vou fazer uma nova extrusão de malha. Está pressionando o botão Shift. Vejam aí que criamos essa nova extrusão. E agora eu vou levar esses pontinhos lá para cima. Então notem que vou levar esses pontos até determinado local. E vou distribuí-los aqui. Então, levei aqui os pontos. Mais uma vez. E mais uma vez. Vocês vão entender perfeitamente o que eu estou fazendo aqui agora. Vamos deletar a metade mais uma vez. Aplicar o Symmetry. Flip. Convertendo em Edit Poly. E a nossa ação, ela vai ficando repetitiva. Mas assim nós alcançamos o nosso modelo final. Que é esse objeto aí bem detalhado. Então eu vou aumentar aqui os pontinhos. Vou distribuir na verdade. Vejam aí que eu estou distribuindo os pontinhos. Para ele ficar mais elaborado em relação ao nosso objeto. Vamos deixar um pouquinho mais para cima. Deletamos a metade do nosso objeto. Aplicamos a simetria mais uma vez. E assim a forma básica está concluída. Com essa forma básica. Agora eu tenho que criar aquelas deformações. Aquelas elevações que nós temos no nosso objeto. Então para isso eu vou selecionar aqui esses quatro polígonos. Quatro ou seis na verdade aqui. Pelas minhas contas. E vou dar um Ground. Dei um Ground. Eu vou ter que alcançar mais um Ground. Só que esse Ground ele vai selecionar de forma errada aqui. Então eu vou dar um Ctrl Z. Vou tirar essa seleção do topo da base. Vou dar mais um Ground. Agora sim selecionou tudo perfeitamente. O que eu vou fazer? Na vista perspectiva aqui. Eu vou descer em relação ao eixo Z. Mais uma vez vou dar um Ground. Ground. E vou descer em relação ao eixo Z. Mais uma vez. Ground. Ground. E vamos descer em relação ao eixo Z. Veja que o nosso objeto agora já tem um desfile. Detalhe aí diferente. Certo? Mais um detalhe que nós temos aqui acima do nosso rótulo. É essa elevação. Então eu vou fazer esse mesmo recurso aqui da elevação. Vou selecionar algumas partes do meu objeto. Veja aí que eu selecionei partes desse objeto. E agora eu vou dar um Chamfer. Vou dar um Chamfer aqui. O Chamfer ele vai separar o meu objeto. Para poder adiantar essa chanfrage eu já vou dar um Extrude. Então vamos clicar em Extrude. Vou zerar os valores aqui para acompanharmos. E primeiramente vou aumentar aqui o valor abaixo. Depois o valor acima. Notem que agora temos aqui um novo objeto formado. Com esse novo objeto. Nós já podemos dar aqui um OK. Para poder confirmar essa criação. Vou dar um Ring aqui em volta do nosso objeto. Damos um Ring. Vou fazer o Ring da mesma forma do outro lado. E vou dar aqui um Connect. Só que esse Connect eu quero mantê-lo na base. Então vamos descer aqui. Bem próximo à base. Vejam que ele não desce até a base. Então eu vou cancelar aqui esse Connect. Vou dar de novo mais um Connect. Com os valores zerados. Todos os valores. Clicamos em OK. E agora eu vou arrastar essa conexão até a base. Como que eu vou fazer isso? Vou selecionar aqui o meu Painel Constraints. Que está como None. Marquei como Constraints. Para que isso? Para que ele acompanhe as Edges. Veja que aqui ele desce e deforma o meu objeto. Agora se eu marcar Constraints. Ele vai descer sem deformar o meu objeto. Ele vai acompanhar o desenho das Edges. Então chegou aqui acompanhando o desenho das Edges. Está ótimo. Vou aplicar o Turbo Smooth. Para ver o resultado. Vejam aí que a nossa latinha. Pelo menos a tampinha da latinha. Ela começou a aparecer. Certo? Essa tampinha eu acabei deixando ela muito grande aqui. Eu vou ter que aplicar alguns Ctrl Z. Para poder tirar essa deformação. Acabei deixando ela grande demais. OK. Selecionamos o nosso pontinho de Edge. Vamos fazer o mesmo procedimento. Vou dar um Chamfer. Aliás, um Extrude. O Extrude eu vou manter esse mesmo valor. Que eu apliquei anteriormente. Vou deixar aqui um Extrude bastante elevado. E vou fazer aqui um Ring. Com o Ring vai selecionar todas as minhas Edges em volta. Certo? Para que esse Ring fique melhor aplicado também. Eu posso dar um Ring somente aqui nas laterais. Dê o Ring. Um Connect. Veja aqui o Conectou dos dois lados. Certo? E agora eu vou fazer aqui um Cut. Então vamos selecionar a nossa ferramenta Cut. E eu vou recortar de um ponto ao outro. Veja que aqui tem um pontinho sobrando. E eu vou deletar essa parte aqui superior. Então eu vou clicar em Ctrl Remove. E temos aqui um quadrado. Para poder seguir a topologia do nosso objeto. Veja o resultado do outro lado. Selecionei aqui os dois pontinhos através de um Cut. Então eu vou clicar aqui na minha ferramenta Cut. Para poder recortar. Vamos recortar aqui entre os dois pontinhos. E vou deletar essa Edge. Para que não sobre nenhum triângulo nesse objeto. Ctrl Remove. Agora sim. Podemos aplicar o Turbo Smooth. Veja que o objeto já está aparecendo bem mais evidente na cena. Vou selecionar o topo dele com dois cliques. E vou descer em relação ao eixo Z. Vamos ver mais uma vez o nosso Turbo Smooth. O resultado. A base do nosso objeto já está pronta. Porém ela ainda não está se mostrando conforme o nosso desenho de referência. Agora tudo que temos a fazer é reforçar as quinas. Então vou selecionar essas quinas aqui primeiramente. Vou dar um Ring. Um Connect. E com o valor 2 aqui. Ou valor 3. Tanto faz. Vou deixar bem próximo à extremidade. Então deixei bem próximo à extremidade. Clico em OK. E mais uma vez. Vou visualizar aqui o nosso Turbo Smooth. Então vejam que a partir de agora. A nossa latinha já começa a aparecer. Mesmo procedimento aqui no topo. Vou selecionar esse objeto. Selecionar a base dele aliás. Vamos dar o Ring. Connect. Só que eu vou dar esse Connect mais próximo à base. Com um segmento. Vou deixar bem próximo aqui a essa base. Damos um OK. E aplicamos o nosso Smooth. Ou Turbo Smooth. Certo? Bem. A nossa latinha praticamente está pronta. Mas eu quero deixar essa latinha perfeitamente redonda. Como que eu faço? É bem simples também. Selecionei a borda. Eu estou vendo aqui que ele tem 24 edges. 24 segmentos. Certo? Vou deletar esse Turbo Smooth aqui para não atrapalhar. E eu sei que a minha borda possui 24 edges. Aqui está mostrando isso. Então vou criar primeiramente um cilindro. Com a mesma quantidade de edges. Então vou criar um cilindro aqui. Com 24 lados. 24 sides. Vou converter em JetPoly. Convertemos. Vou selecionar todo o meu objeto aqui. E vou manter somente uma parte dele sem seleção. E vou deletar. Por que eu quero fazer isso? Agora eu vou selecionar essa base exterior aqui. Vou aumentar para a gente poder entender o que vai acontecer a partir desse momento. E vou deletar o centro. Esse objeto vai servir como referência para a criação da borda desse segundo objeto que nós já temos na cena. Então vamos alinhar com a ferramenta Align. Vamos alinhar o objeto aqui na posição XYZ. Veja que eles estão alinhados. Agora eu vou posicionar primeiramente. Vamos deixar aqui bem posicionados. Quase que um transpassando o outro. E vamos aumentar. Aumentei o meu objeto. O que eu vou fazer agora? Vou dar um Itet. Vou juntar esses dois objetos aqui na minha cena. Selecionar as duas bordas internas e vou aplicar um Bride. O nosso Bride vai criar esse efeito aqui que nós visualizamos. Esse efeito vai gerar um círculo exato para o nosso objeto. Então eu posso deletar essa extremidade aqui. Vou reduzir esse polígono aqui um pouquinho. Vamos reduzir. E agora eu vou selecionar essa linha interna com dois cliques. Para poder dar o looping. E vou clicar na opção Ctrl Remove. Então com Ctrl Remove eu já tenho aqui a minha linha criada. Perfeitamente. Agora a gente pode já terminar de desenhar esse objeto. Então eu vou criar aqui uma extrusão. Vou descer essa extrusão em torno de uns 45 graus. Poder pegar o mesmo efeito da lata. Certo? Vamos mais uma vez criar uma nova extrusão com Shift. Selecionar o nosso objeto aqui na lateral. Aplicar um Ring e um Connect com o valor 3. Igual nós fizemos lá na parte interior. Então demos o valor 3 aqui. Agora eu posso aplicar o Turbo Smooth mais uma vez. E ver o meu resultado. Este é o meu resultado. Com esse resultado pronto. Falta só fazer o nosso pequeno lacre de alumínio. Então eu vou descer esse objeto aqui em relação ao eixo Z. Vai ficar aqui abaixo. Certo? Na vista top. Vou fazer o mesmo procedimento. Nada de diferente. Vou criar aqui um Plane. Tentando centralizar o meu objeto. Criei aqui o nosso primeiro Plane. Este Plane possui somente um segmento. Vou convertê-lo em Edit Poly. E aqui eu vou começar a puxar este Plane. Então eu vou criar aqui uma pequena curva. Vou girar este Plane. Criar aqui uma divisão. Ou seja, um Connect. Vou criar aqui uma nova conexão. Vamos selecionar aqui as duas Edges deste objeto. E dar um Connect. Selecionei esta nova conexão. Vou reposicionar. Para ficar uma curva bem suave. Neste meu novo objeto que eu estou criando. Então vejam aí que aos poucos ele vai aparecendo. Certo? Não precisa ficar exatamente igual. Essas tampinhas elas variam muito de formato. A não ser que você queira um modelo específico. Mas aqui eu acredito que esteja bom. E basta dar continuidade a partir deste momento. Então eu vou continuar aqui a criar este objeto. Mais uma vez. Vou dar uma extrusão de malha aqui. Mais uma vez. Dei uma nova extrusão de malha. E aqui eu vou fazer este exato fechamento que nós temos aqui. Como que eu faço isto? Primeiramente. Eu vou puxar aqui uma Edges. Vou conectar estas duas Edges com dois segmentos. E aqui eu vou dividir o caminho delas. Então eu vou fazer aqui uma espécie de dois caminhos. Então eu vou criar aqui este novo caminho deste objeto. E este novo caminho deste segundo objeto. Vejam aí que temos os dois caminhos agora. Vamos continuar a modelar a partir deste conceito. Vou girar aqui. Vou escalar. Vou criar extrusões de malha. Mesmo procedimento aqui. Então notem aí que aos pouquinhos o nosso objeto vai aparecendo através da referência. Então temos aqui uma nova aparência deste objeto. E finalmente vamos ver como que isso vai ficar com o nosso Symmetry. Então eu vou selecionar esta parte central ou qualquer um destas Edges. Vou aplicar o Symmetry aqui. Vou dar um Flip. Então vemos aí que o nosso objeto já está conectado. Vamos converter como Edit Poly. Selecionar estas duas bases aqui. Vamos dar um Bride. Para poder unir. Que eu vou conectar. E vou remover estes pontinhos de Edge aqui. Estes duas Edges laterais. Como eu não cliquei em Ctrl Remove. Ficou estes pontinhos de Vertex sobrando. Então eu vou dar um Ctrl Z. E vou pressionar o botão Ctrl Remove. E assim vai remover as pontinhas de Vertex também. Para a gente poder fechar este objeto aqui. Com uma certa facilidade. Eu vou fazer aqui mais o mesmo recurso que nós fizemos anteriormente. Vamos dar o Ring. Connect. Pode ser com valor 2 mesmo. Vamos conectar estes pontinhos de Vertex aqui. Através do botão Connect. Vamos clicar em Connect aqui algumas vezes. Então vejam aí que eu fiz um por um. Certo? Nosso objeto já foi conectado. Vista top mais uma vez. E agora eu tenho que criar esta concavidade aqui no meio. Como que eu vou fazer isso? Agora vai dificultar um pouquinho mais. Vamos lá. Primeiro vamos reduzir este objeto um pouco aqui. Vou deixá-lo aqui um pouco reduzido em relação a minha cena. Vou puxar mais uma vez uma extrusão. Pressionando o botão Shift. Vamos girar este objeto. E agora eu tenho que unir este objeto ao meu objeto anterior. Vamos lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri